Parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Só um milagre que estou aqui Cante conosco, diga assim Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Só um milagre que estou aqui Amém! Amém! Aquilo que parecia ser minha morte Jesus mudou minha sorte Só um milagre que estou aqui Amém! 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 Amém!